Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Mais! Fala mais! Isso! Quem acordou toda suada? Teve trocar de roupa que tava toda molhada. Quem? Mãe! Mãe! Não, agora tá bom. Boa tarde! Hoje é um dia muito especial, que hoje é aniversário do nosso guizinho. Quantos aninhos, Gui? Quantos? Seis? Sete, né? Sete! Sete, é isso! Sete aninhos! Minha criançada tá aqui, ó, brincando. E tem muito mais ainda. Hoje, no final do dia, com uma super festa, né? Eu tô com a minha família. Não. Ibi! Ibi! A mamãe, filha! A mamãe! A mamãe! Cuidado, Li! Devagar! 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 Não passa na frente. Vai, Bibi, dá licença. Senhor, amado. Senhor Deus! Vem, Ibi! Uhul! Vem, filha! Vem, mamãe! Uhul! Chegou! Aê! 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 Exatamente! E aí! Eu vou me ler! Aê! Você vai! Aê! É pique, é pique, é pique, é uma maior, é uma maior, é uma maior A, sim, um, inédito, inédito, inédito Até quarentena Nessa data erfrida Não me estragar, muita dor de barriga Não me estragar Olha, dia de comemorar O aniversário do Gui Oi, Gabi Essa é a Gabi A priminha da Ivy Aí, deixa eu segura aqui Pode deixar Você vai sair, Gabi? Assistir a segura, tá? Ai, que delícia Gente, a criançada se divertindo Olha que lindo isso Olha o escorregador Gente, que festa linda É a festa do Mário Ai, que linda A Gabi e a Liz Lindo, olha Vamos brincar, vamos Pode brincar Aí, Vinha Aí, Vinha Ai, Vinha Ai, Vovó Deixa o seu like E se inscreva no canal Um beijo Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau